Então vamos lá pra começar, só pra começar, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce Sobe e desce esse pé, sobe e desce Vai acelerando, vai acelerando Acelera a perna, acelera a perna Acelera um pouco mais, acelera, faz o máximo Acelera mais, acelera mais Vai no seu máximo, vai no seu máximo Um pé de cada vez, uma perna de cada vez Aí, agora com a perna Agora braços, só pra vencer o braço, sobe e desce Sobe e desce Pede no chão Não esquece o primeiro álbum depois Hidratações, que é importante, deixa a garrafa do lado Sobe e desce esse braço Já aqueceu agora, acelera Acelera esse braço Sobe e desce, sobe e desce E desce o primeiro álbum, sem parar, sem parar Aí, sobe e desce, vai no seu máximo Agora pra vencer o máximo Sobe e desce esse braço, acelera esse braço Quero ver o pessoal pulando no final da aula Sobe e desce esse braço Sobe e desce esse braço Aí, relaxa o braço Agora sinta pra frente, sinta pra frente Vai subir, desce perna, sobe sem apoiar no chão Sem apoiar no chão Sobe e desce esse joelho, sobe e desce O máximo que der, mais rápido possível, mais rápido possível Acelera esse coração Acelera esse coração Mexendo essa perna, mexendo esse coelho Braço pode largar e ir lá, não tem problema Quero ver trabalhar Tronco reto, desce, tronco reto Sobe e desce esse peito, compara Acelera o máximo que der, o máximo que der Sobe e desce Aí, desceu a perna, na sua perna Aqui do lado, sobe o braço Sinta pra frente ainda, sentado pra frente Perna lá pra frente, tudo que não come Subiu, desceu esse braço, sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce O braço vai subir até o outro ponto Até o outro ponto, tá bom, não precisa passar Tronco reto, vai ver esse tronco Sobe e desce o braço, sobe e desce o braço Sobe e desce o braço O braço vai dançar, hein? Tronco lá na frente, não esquece o outro lado Sobe e desce o braço e desce o braço não escorregar, cuidado, olhando lá para a frente e cima da boca baixo, subiu o centro, levantou, desceu, sobe o leite, olha o braço, vende esse braço, olha o leite, flexiona esse leite, aí, retirou, senta lá para trás agora, senta lá para trás, e estende a perna, afasta e volta, afasta e volta, afasta e volta, sem você, desculpa o suando, sem deixar a perna cair, não deixa a perna cair, estende essa perna, afasta e volta, por enquanto está fácil, só a perna, abre e fecha, abre e fecha, aí, desceu a perna, braço agora para virar aqui do lado, gira esse braço do lado, só para continuar aqui, olha, fica na ponta do pé e apanhar, quero ver coordenado, coordenado, o pé também vai mentir, olha, para o perna e o braço, e volta, mexe aí, respira, continua a respiração, e respira, gira esse braço, gira mais rápido o braço do lado, mais rápido, Perna também um pouco mais alta Mexe essa perna Aí Respirou, levantou Pode levantar Atrás da cadeira agora Vou começar aqui Façam a lateral minha perna aqui direita Perna direita E fecha Quero repassar mais alto agora Mais alto que conseguir Cuidado, não vai ajudar nada em casa Mais alto que conseguir Mais alto Basta a micro bater na nossa pés Mais alto que poder Mais alto que poder Aí Segura firme na cadeira Cuidado para não cair Cuidado para não cair Segura firme Segura firme Faça mais alto que poder Mais alto que poder Cuidado para não cair Cuidado com o chinelo Cuidado com o chinelo Segura da cadeira Segura 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 E a perna Começa Começa mais Mais bacana Daqui a pouco a gente acelera 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 E desceu a pé, respira Agora aqui atrás de novo Traz a cadeira, a forma do pé, subiu, desceu Sobe e desce, se perde, sobe e desce Calma aí fora do chão, calma aí fora do chão Bota do chão, você calma aí na assinção na luta, pega o pé Sobe e desce Se diz, semão, toma a cadeira Por fome, desce, semão, desce, semão E desce, seja E tem pra secze, semão, desce, semão, desce, semão E tem pra se showed cria Se põe desce Mantenha em esquerda Mantenha em esquerda Tá, professor? Eu sei Eu sei que tem Mantenha em esquerda Esqueira Desceu Relaxa essa perna Sinta De novo Vai sentar Sinta pra frente Sentou pra frente Aí Agora gira o braço Leve o braço Leve o braço Leve o braço pra outro lado Professor, eu tô com a altura Olha pra frente Pra não sentir a altura Dois Se não tem como foi a toa de virar Pode virar, pode virar Pode virar Leve esse braço 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 vai junto Braço vai junto Aí Parou Sentou pra trás Sentou pra trás Braço Braço na frente Braço na frente Braço a cima Braço na frente Braço a cima Tá, a força acelera Tá, a força acelera Tá, a força acelera Galera, acima e na frente Aos ativos 登録 niedê Sem parar de esperar Não tira as mãos do apoio Posta do apoio Aí Tirou E tirou Pega o chão Vira esses dois pés Pra dentro Dois Pra dentro Pra fora Pra fora Dira esse pé Girando esse pé Girando esse pé Aí, parou, pode parar Sinta pra frente Agora, sinta pra frente Boa, embaixo, agora Mão direita, pé, esquerdo Mão esquerda, pé, esquerdo Respira Respira na doceira Inspira na sobeira Veste só Veste só Não esquece da água O importante é que Trata tanto de beijo Veste só Veste só Veste só Veste só Veste só Aí Veste, ó Sinta pra trás Sinta lá pra trás Aposta a perna Ponto do pé Vai logo faz Pé inteiro no chão Pé inteiro no chão Só a direita primeiro Só a direita primeiro Acelera quem consegue Acelera quem consegue Acelera quem consegue Ponto do pé lá pra trás Lá pra trás Quem consegue acelera o máximo Agora Quem consegue acelera o máximo Vai de outro lado agora Vai de outro lado Então Arroba a perna Com a perna Ponto do pé lá pra Espeito no chão Ponto do pé lá pra trás Ótimo do lado agora Subiu Vai se aguardar Aperta calor Vai diferente Vai diferente Quem conseguir agora Vai acelerar Acelera Acelera quem consegue Acelera Vai esmaiçado Vai esmaiçado O máximo que você conseguir Só mexe Só mexe esse cotovelo Não mexe esse cotovelo Bosta as pé Bosta as atrás Aí Parou Sim, então tá atrás Certo Descorregado Se não dá pra trás Colço de bate palma Bate palma Mais barulho, mais barulho. Mais barulho, mais barulho, mais barulho. Aí relaxa o braço Senta lá pra frente Sentou pra frente E sentou perna Vai girar esses pés Tira a perna inteira Segura lá Quero que você segura lá Cuidado na cadeira Joga pra trás Joga pra trás Vira essa perna Vira essa perna Vira do outro lado Agora Cuidado com a cadeira Cuidado com a cadeira Aí desceu a perna Sentou pra trás Sentou pra trás Respira Respira Tira o pé do chão Ponto o pé E volta Pé pra trás Alternar Um pé de cada vez Um pé de cada vez Um pé de cada vez Eu sei que é mais fácil Fazer os dois juntos Mas eu quero ver Controle Um de cada vez Quem conseguir acelerar Pode acelerar Pode acelerar Aí desceu Pode descer Respirou Sentou mais pra frente Sentou mais pra frente Sentou mais pra frente Cuidado Cuidado com a cadeira Aí Fica bem O pé agora Vou abrir E afastar Vou afastar E fechar Tronco reto A gente tronca Abre e fecha Abre e fecha Quem conseguir vai acelerar Agora Quem conseguir acelera Acelera Vai mais rápido Vai mais rápido Vai mais rápido O máximo que conseguir Mais rápido que der Mais rápido que der Vai mais rápido que der Abre e fecha Abre e fecha Ao lado Agora Senta pra frente Ainda Pra ficar desencedinho Senta pra frente Sumida a lateral Ao lado Aqui Desce o máximo Que conseguir Vai Ao lado Vai a mão de pé, é o máximo que conseguir O importante é o próprio correto, é a inclinação de tronco Tenta aí o máximo que conseguir sem inclinação de tronco Tenta aí o máximo que conseguir sem inclinação pela frente Desce a mão de pé E volou, respirou, senta lá para trás Sentou para trás, braço e perna para frente Traço o perna agora, a gente vai tudo junto Tá, não quis ouvir o cuidado para não andar com a cadeira Muito rápido agora, muito rápido, muito rápido Sem grana, não vai dar para o fim, se for que isso ou que eu, pode escorregar Aí, respirou Sentou para frente Sentou para frente Agora a gente vai do lado, para frente e o outro lado Desce o máximo que conseguir Desce o máximo que der Lá para frente e o outro lado Lá para frente e lá 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 Faz oまito que o outro lado Pode apesar de não conseguir Mais rápido que der Aí, voou, respirou, senta para trás, senta para trás, apoia bem nas costas, está bem apoiado, agora a gente começa o alugamento. Sobe o braço lateral, coloca o braço para frente, vamos lá para trás. Respiração. Esqueceu, pode descer, desce o braço, colhe o balão para frente, segurando, sentar para a cabeça, puxa lá para o lado, só a cabeça, não vem se preocupar em lugar. Só a cabeça. Respiração. Opa, 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 a gente vai lá conseguir lá no dedo, não vai poder ir lá atrás. Opa, opa, a gente vai lá conseguir lá no dedo. Com o motor, temos entrelaçado as mãos atrás da cabeça e agora para o chão. Com o motor, vamos para o chão. Se precisar, puxa um pouco abaixo. Segundo motor, pode voltar. Olhe para um lado, um pouco para cima, até baixo. Lado, lado e cima, abaixo. Lado, lado e cima. Aí, pode parar. Braço para fora, se for alavou o problema, pude para o lado. Segurou. Segura, segura esse braço, abaixa seu ombro. Chegou. Soltou, segura o outro com o governo e puxou para o lado, relaxa seu ombro. Ombro relaxado agora. Eu não sei dizer o que quero dizer, o que quero dizer. O que quero dizer. Aí, pode soltar, pode soltar. Agora, com o governo, vamos fazer o seguinte. Subiu o pé, aposta o pé lá para trás. Segura. Aponta para o pé. Desce a ponta do pé lá para o pé. Puxa para trás agora. Puxa para trás. Puxa para trás. Puxa para trás. E desceu. Desceu a perna. Relaxou. Subiu de novo. Puxa o pé para frente. Mantenha lá para frente. Segura tudo. Segura o máximo que der. O máximo que der. Segura. . Segura. Segura. Relaxa a perna. iPhonesc goods. Sobe de novo. Perna. Apasta, 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 apasta lateral. Apasta bem. Apasta bem. Acosta bem essa perna Aí, desceu Subiu de novo Sobe lá Vai tentar chegar na perna Desce o máximo que conseguir O máximo que der Sem abaixar essa perna Desce a mão de terra Desce a mão de terra Aí, desceu Lá atrás da bola Senta pra frente Entrelaça a dedo lá atrás E sobe esse braço Sobe o máximo que der Vai entrelaçar a dedo lá atrás E sobe o máximo que der Sobe, sobe, sobe Subiçando, sobe Subiçando Agora a gente vai Lá em cima de novo O braço pra cima O braço pra cima Sobe o máximo que conseguir E terminamos Obrigado, pessoal Por hoje é só E lembrem da água sempre E aí E aí E aí E aí